Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu trouxe um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal mas que eu já assistia desde o ano passado e eu acho que vocês vão gostar porque vocês sempre gostam de vídeo de material escolar, papelaria, coisa de estudo tanto que eu tô trazendo bastante study vlog pra vocês inclusive saiu o vídeo antes desse, foi um study vlog da minha última semana de provas e agora já estou de férias, desde o dia 26 de novembro então eu vou tentar me dedicar bastante ao canal e o vídeo vai estar aqui embaixo e também no final do vídeo vai ter o quadradinho e você pode clicar, ok? Então, o vídeo de hoje é o que sobrou do meu material escolar 2018 nossa, eu ia confundir o ano já esse ano passou muito rápido, muito mesmo tipo, não raciocino ainda que já estamos indo pra 2019 já passou 2018 parece muito louco enfim, nesse vídeo eu vou mostrar como é que tá a minha mochila, minhas pastas, minhas coisas o que sobrou dos meus lápis, canetas e então vamos lá a mochila principal, na verdade, é a minha mochila que eu uso que é essa aqui, que é de gatinho eu já mostrei no vídeo de material escolar que teve no começo do ano ela tá meio sujinha, ó tá vendo? Porque ela é de pelinho então vai grudando umas coisinhas e mais as vezes eu trocava de mochila durante o ano eu trocava pra minha daqui plin rosa que era de 2017 e é isso mas já a maioria do ano eu usei essa mesmo eu vou abrir aqui o bolsinho vou começar com esse bolsinho aqui, ó, de baixo vamos ver tá abrindo aqui, ó tem umas tralhas eu vou mostrar pra vocês aqui geralmente ficava meu celular, meu carregador e meu fone também mas como eu não tô de férias, eu não ia deixar ali dentro, né? tem a minha carteira essa de peixinho que ela veio pendurada aqui na mochila quem viu o vídeo de material escolar lembra vamos ver o que tem aqui dentro eu tava usando ela meio que de uma carteirinha pra várias coisas que estavam perdidas na minha mochila tem esse pendrive que uma vez eu levei pra um trabalho e daí eu resolvi deixar ali tem alguns post-its bem nada a ver, que eu não sei porque tão aqui aqui que eu ganhei de uma seguidora só que eles desgrudaram um do outro, tá vendo? isso era tudo junto daí por isso que eu botei na carteirinha pra não ficar solto tem dinheiro porque eu não sabia que isso tava aqui tem 7 reais tem umas moedas também tem esse post-it aqui essa flag tem essas 3 cores neons que eu quase não usei durante o ano beleza vamos para as próximas coisinhas que tem tralha tem a minha carteirinha da escola que eu não vou mostrar porque tem o nome da escola mas ó, está meu nominho aqui e gente, eu perdi uma dessa durante o ano eu tive que mandar fazer outra e depois eu achei daí eu fiquei com duas tem um cartãozinho de um açaí que eu sempre vou que daí tava tipo, tu vai completando, sabe? vai marcando cada açaí que tu já tomou pra completar só que não adianta de nada porque eu sempre esqueço de levar isso senão eu já teria um açaí grátis tipo, quando completa tudo você ganha um açaí grátis e tem um amarrador de cabelo que é uma realidade tá aqui, porque sempre na educação física quando eu precisava eu não encontrava, né? vamos para o bolsão lembrando que desde que eu fiquei de férias eu não abri essa mochila então pode ter até coisa que importa tá, beleza tem o meu livro de atividades todo mundo, sempre que eu mostro o meu livro tem bastante gente que fala que também tem da mesma editora eu rabisco demais o meu livro, gente olha isso não sei vocês mas eu fico pisando o meu livro durante a aula beleza gente, minha pochila tá bem pior, tá? tem a minha pasta que tá cheia de tralho eu vou abrir e vou mostrar pra vocês ah, e eu queria saber eu tenho ali uma outra pasta que depois vai aparecer nesse vídeo com todas as minhas notas com meu boletim e eu queria saber se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando só meu boletim minhas notas como é que eu fui nesse semestre nesse semestre comenta aqui se vocês querem e deixem bastante like se esse vídeo tiver uma quantidade razoável de likes eu vou saber que vocês querem e vou trazer mais vou trazer esse vídeo pro canal, ok? vamos abrir essa pasta dentro da pasta a gente tá muito saturando tem uma ficha de exercício de matemática tem uma prova que valia 10 eu tirei 8 ó, de ciências aqui cadê? cadê? ó, 8 tem uma circular ah, da minha semana de provas ó só avisando as provas que ia ter tem muita prova aqui mas isso eu vou deixar pra aquele vídeo do boletim então se vocês quiserem não esqueçam de deixar o like e comentar, ok? enfim tem mais prova de geografia essa valia 10 eu tirei 9,6 ó tem o meu boletim que eu não vou mostrar pra vocês ó não vou mostrar se vocês quiserem já sabem tem mais prova eu não vou mais mostrar as notas das provas porque isso fica pra aquele vídeo lá tem uma revisão de história gente, olhem como o meu lettering era ruim pera olhem como era ruim isso é mais do começo do ano e era muito feio pelo amor de Deus porque eu recebo acho que é pro trimestre uma coisa assim prova gente, tá uma bagunça ah, um trabalho que eu tinha que imprimir depois montar um texto baseado no trabalho na impressão daí eu rascunho prova mais prova essa aqui eu tirei deixa eu ver ah, tirei máxima em inglês hum, olha só 11 e valia 11 não, pera ah não, não tirei máxima não valia 11,5 eu tirei 11 mas foi bom gente, olha essa prova a geografia ela valia 12 eu tirei 11,9 enfim tem mais resumo ó tem mais resumo coisas que eu vou mostrar nesse vídeo lá de boletim se vocês quiserem beleza agora já vi tudo que tinha na pasta vou pro meu fichário aqui está meu fichário guerreiro, gente que aguentou esse ano comigo gente, ele está bem desgastado olha aqui aqui também e eu vou abrir mas eu gostei de desafichar esse ano só que eu não sei se eu vou continuar no ano que vem porque eu uso caderno inteligente em casa pra fazer os resumos então já tem a praticidade de tirar e tal não é tão trombolho então acho que eu vou e se vocês vão ver tudo no pré-material escolar vai ter muita coisa de material escolar nesse fim de ano e no começo de ano no canal tem uma redação desse plasticozinho adesivos intactos eu não usei nenhum pera ó, não usei nenhum português aqui tem os adesivinhos da Bob Lulú que pra quem não sabe Bob Lulú é uma marca que eu fiz o catálogo inverno 2019 que vai ser ano que vem, né e eles me deram esses adesivinhos e eu personalizei no meu fichário enfim português eu quase não usei aqui a história ciências eu não vou mostrar o caderno dentro pra vocês né porque não é esse o vídeo mas ele ficou bem aqui tá minha pochila e eu vou mostrar pra vocês como eu deixo ela rabiscada meu Deus do céu aqui vocês já podem ter uma noção olha no índice tá aqui um monte de post-it de conteúdo tudo rabiscado treinando lettering umas anotações perdidas aqui no sumário também pera deixa eu mostrar aqui mesmo vira um carnaval gente aqui nas folhas normais tem umas coisas tipo nada a ver bom vamos pro último item que é meu estojo a minha mochila não tá com lixo dentro gente por incrível que pareça tem uns papelzinhos umas coisas mas eu achei que ia ter tipo um lixo mais pesado mas eu acho que eu limpei assim um pouco antes das aulas acabarem meu estojo eu troquei quase no final das aulas pra esse de volta que é o do começo do ano mas eu tava usando vários outros eu troquei várias vezes e aqui tem umas coisas nada a ver tem minha tesoura mas gente olha o que aconteceu com a minha tesoura tão vendo eu fui recortar sabe a roleta de slimes do vídeo então eu fui recortar aquele papel grosso do fundo que eu usei pra fazer e simplesmente pera simplesmente quebrou a bonitona aqui também perdi a tampinha dela infelizmente porque eu detesto ficar comprando tesoura nova todo ano aqui eu tava levando nos últimos segundos do segundo tempo o marcador das da Estabilo Rosa gente minha câmera fica saturando e destaturando eu não sei porquê acho que é porque já tá escurecendo tem também canetas coloridas deixa eu ver tem essas aqui eu não sei porque elas estão aqui bem aleatórias ó tem duas não essa é roxa só que eu perdi a tampa daí eu botei a rosa uma azul uma verde e uma laranja tem essa outra rosa aqui da Fabricastel bem aleatória e também tem essas a da da coleção Signo da Uniball aqui e também tem essa que é muito boa gente já mostrei no meu Instagram que é a Extreme Colors da Fabricastel ela é uma em gel maravilhosa rosinha tem a brush pen da Pigma e esse apontador que eu não gosto de apontador assim gente não adianta eu gosto com depósitozinho assim faz muita suzeira também tem essa caneta aqui ela é boa sim mas não é minha favorita é a Pilot BP1 RP que eu comprei mais no final do ano porque eu só gosto de caneta preta e a Pigma Micron que é tipo uma ponta estabil então gente esse foi o vídeo mas vai ficar um spoiler já se vocês quiserem aquele vídeo do boletim das notas essa aqui é minha pastona com tudo desse ano tem prova resumo tipo ela é sanfonada então aqui tem cada item de cada matéria então se você quiser esse outro vídeo e se você gostou desse deixa o seu like se inscreve aqui embaixo no canal ativa as notificações me segue nas minhas redes sociais pra sempre ficar ligado aqui no que eu posto eu tô usando stories do youtube agora também e lá no instagram meu instagram é maluautman ou o de estudos é maluautmanstudies meu twitter é maluautman1 eu posto as vezes coisa lá mas eu tô sempre de olho meu youtube é maluautman e é isso são as redes sociais que eu mais uso eu acho é isso um beijão obrigado por assistir e tchau